Olha, atenção, um ataque de abelhas aconteceu em Anápolis. O homem foi internado porque ele levou mais de 70 picadas de abelhas. Dá pra acreditar nisso? Gabriel Almeida, é inacreditável esse caso, esse homem ter sobrevivido. Nós temos, por acaso, a atualização do estado de saúde dele? Oi, Manu, ele está bem, viu? Inclusive, está aqui comigo, vou mostrar. O seu João Batista está aqui, vai falar com a gente daqui a pouquinho. Está bem, né, seu João Batista? Graças a Deus, estou bem. Mas foi muito aferroada que não tem como você ficar quieto. Mas é um desespero demais, gente. Você não queira estar no meu lugar, não, viu? É triste. Eu já volto a falar com o senhor aqui, vou só explicar pro pessoal de casa como funcionou, como tudo isso aconteceu, viu, Manu? Ele estava trabalhando ali onde estão aqueles tijolos, olha. É uma construção e naquele poste que fica na esquina estavam as abelhas. E aí, o pessoal de internet que faz a manutenção dos cabos aqui nos postes, foi fazer a manutenção ali naquele poste, quando então essas abelhas ficaram alvoroçadas ali e acabaram atacando o seu João Batista, que estava trabalhando lá naquela obra. Ele foi atacado, outras pessoas que estavam ali também foram atacadas. E aí, depois, o seu João Batista veio caminhando lentamente. Inclusive, essas câmeras aqui, olha, registraram o momento em que ele chega aqui no local. Ele está acompanhado do responsável por aquela obra. Ele vem caminhando lentamente até esse ponto onde nós estamos aqui agora. O senhor estava fraco, né, senhor João Batista, quando o senhor chegou aqui? Estava com a perna muito bamba, ruim mesmo. Estava ruim, as pernas fracas, não estava aguentando mais o corpo mais. Tão ruim que eu fiquei. E as pernas tremendo, tudo batendo. E eu falei, agora só Deus mesmo vai ter perdado de mim. Porque não, eu vou morrer logo. Se Deus não vir um socorro logo, eu vou morrer. Quando o senhor chegou aqui, a gente repara que as pessoas tentavam ali tirar as abelhas do senhor, jogava água. O senhor chegou a pedir isso? O senhor chegou a pedir a essas pessoas? Pedi pra jogar água. Água com detergente, que eu estava precisando, porque não deixava em paz as abelhas, entendeu? Eu pedi, pelo amor de Deus, jogar água em mim com sabão pra ver se acertava. E adiantou? Adiantou um pouco, deu uma inquietada um pouco, mas ainda continuava picando. O que passou na cabeça do senhor naquele momento? Ah, passou muita coisa, viu? Muitas coisas, coisa ruim mesmo. O que pensou que ia morrer, senhor João Batista? Nossa, do céu, a primeira coisa que veio foi essa. Porque o trem foi triste, gente. Só Deus mesmo vai ter perdado da gente. Se não fosse Deus e meu patrão pra me tirar lá, que eu tinha ficado lá dentro. Lá não, não já estava aquele montão em cima de mim. O senhor foi o primeiro a ser atacado ali, elas vieram tudo na sua direção. Pegou assim na minha mão e me puxou. Não, porque eu senti me puxando, eu saí correndo pra fora. E as atrás, em cima, as abelhas. E muita, muita abelha. Mas aquele trem é mais esquisito, que eu dou uma hora pra outra. Você não sabia o que fazer naquele momento? Não tinha como fazer nada. Eu fiquei quieto, não tinha como sair. E a maioria das abelhas chegaram a atacar aqui o rosto do senhor. Não o rosto, mas foi o rosto e os braços. Vamos poder mostrar pro pessoal de casa, Manu. Ele estava conversando comigo aqui antes e mostrou que ainda ficaram aqui, olha, as picadas. A marca das picadas das abelhas aqui, olha. Foram várias. A gente vê aqui que no braço, eu não consigo nem contar aqui, mas elas atacaram o braço e o rosto do senhor, né? Tanto o lado e as costas também, né, senhor João Batista? Também. E muita coisa. E foi abelha pro lado vento. Olha aqui a quantidade, Manu, de picadas aqui no braço. Esse aqui tem até um pouco menos, mas nesse de cá... Não tem muito, mas porque tá sumido. É, nesse de cá. Vamos mostrar ali, senhor João Batista, o pessoal de casa. Olha aqui a quantidade de picadas. E essa marca aqui foi da injeção, do soro, que o senhor tomou no hospital, né? Foi duas, foi dois soros. Foi. Quando o senhor chegou no hospital, o que eles falaram lá pro senhor? Eu nem sabia o que ele tava falando, eu não tava tendo noção mais. E tava me falando aqui também que o senhor tava preocupado delas picarem a veia arterial do senhor aqui, porque o senhor tem bronquite alérgico. Tem, tem bronquite alérgico. E é perigoso, né? A gente fica... Se eu tampar a veia, que é uma ferroada dessa tampa, né? E a gente fica... A gente rapidinho vai dar essa pra melhor, né? Eu quero voltar a falar com o senhor João Batista daqui a pouquinho. O senhor fica aqui, por favor. Nós vamos conversar aqui agora com o capitão Rubens, do Corpo de Bombeiros, porque assim que essas abelhas começaram a atacar as pessoas aqui, o Corpo de Bombeiros chegou justamente pra socorrer essas pessoas e também evitar que novas pessoas fossem picadas. Qual foi a ação dos senhores aqui, no momento em que os senhores chegaram, e aquela quantidade de pessoas aqui, o senhor João Batista também, qual foi a primeira ação do Corpo de Bombeiros? Bom dia, capitão. Bom dia, bom dia a todos. Nesse caso, a gente acionou as equipes de salvamento e as equipes de resgate. A equipe de resgate pra atender a vítima e levar ao hospital o mais rápido possível, devido ao risco de intoxicação, já que ele não é alérgico. Mas mesmo assim, pela quantidade de picadas, ele poderia sofrer uma intoxicação. Então, o resgate tem que ser o mais rápido possível. E a equipe de salvamento, com o caminhão de combate a incêndio, eles fizeram um jato neblinado, que é um jato que faz com que as abelhas recolham-se para a colmeia. Assim como acontece com a fumaça, o jato neblinado tem o mesmo efeito. As abelhas operárias, assim que elas veem que tem alguma coisa diferente no ar, elas correm para a colmeia para proteger a abelha rainha. Então, elas se recolhem para a colmeia. E aí, elas dão aquela impressão de ter acalmado. Então, por exemplo, se o pessoal estiver em casa, até que chegue ali o corpo de bombeiros, eles podem pegar uma mangueira, jogar água, para tentar fazer com que elas voltem para a colmeia? Sim, o ideal é que seja um jato neblinado, como a gente fez, porque ele dá aquela ideia de chuva. Então, elas correm para se proteger. Mas, nesse caso, toda vez que acontecer um ataque, ou que tiver um enxame, mesmo que não tenha ainda o ataque, você perceber que tem uma movimentação, se afaste o mais longe possível da colmeia. É porque as abelhas tendem a ficar próximas da colmeia, porque a função delas é proteger a abelha rainha. E, nesse período, inclusive, primavera, já quase verão, essas abelhas são as africanizadas. Elas são agressivas e elas são as que mais têm na natureza agora, porque ela produz mais mel. Elas são muito agressivas e, no período de calor, que é agora primavera e verão, elas ficam ainda mais alvoroçadas. E aí, eles jogaram água com sabão aqui no seu João Batista. Essa ação ajuda de alguma forma? Sim, ela vai dar aquela refrescância. E também tem, além de refrescar, que ele fica quente, começa a ter reação alérgica, se for o caso, e aquela sensação de refrescar. E também para retirar o ferrão. Já que está jogando a água, ela vai te retirar o ferrão. Uma outra situação é que você não pode ficar batendo nos ferrões, tentar tirar ele com a mão, porque você injeta mais veneno na ferida. Então, ela tem que ser retirada raspando. Então, o que acontece com a água é que, às vezes, jogando água, esse ferrão sai naturalmente sem ter a injeção de veneno. Mas o ideal é que seja raspado e que, apesar de ser muito difícil, manter a calma. Por quê? Porque as abelhas também são atraídas pelo barulho, às vezes a gente gritando e tal, muita gente gritando, e também pelo cheiro. Quando você mata uma abelha, ela produz feromônios que atraem as outras. É uma reação difícil de se ter. É a calma nesse momento, mas, como o senhor disse, é preciso mantê-la. Agora, essas abelhas não costumam atacar as pessoas assim, né? Provavelmente, alguém mexeu ali com elas, esse pessoal que estava fazendo a manutenção. Exatamente, o objetivo delas é proteger a colmeia. Elas estão ali na colmeia, assim que alguém mexe na colmeia ou acontece alguma forma de atingir a colmeia, elas saem para proteger essa colmeia. Então, elas ficam nas redondezas da colmeia. Por isso, nesses casos, se afaste o mais rápido possível e o mais longe possível da colmeia. Mas elas não são agressivas o tempo todo. Elas estão na colmeia e, provavelmente, teve lá uma movimentação próxima à colmeia, foi o que fez com que elas saíssem para proteger essa colmeia, atingindo quem estivesse próximo. É importante a gente lembrar que, caso as pessoas sejam atacadas, a primeira coisa é acionar o corpo de bombeiros, né? Mas, para retirar, por exemplo, próximo de uma casa, próximo de um comércio, o que essas pessoas devem fazer? Devem ligar também no corpo de bombeiros? É os senhores que vêm para fazer a retirada dessas abelhas? Sim, ao serem atacadas, acione o corpo de bombeiros o mais rápido possível, porque, se a pessoa for alérgica, ela pode ter um choque anafilático. E, se não for alérgica, pela quantidade de picadas, ela também pode ser intoxicada. Então, tem que receber o atendimento o mais rápido possível. As pessoas que verificarem que tem a colmeia em casa, que ela está crescendo, estão se instalando ali, acione o corpo de bombeiros ou um apicultor para que ele faça a retirada, já que a prioridade é fazer a retirada das abelhas sem o seu extermínio. Agora, quando elas estão agressivas, é mais complicado. Mas, quando ela está instalada em casa, a gente faz a retirada, né? A gente tem as parcerias com os apicultores, a empresa de energia também tem esse serviço, para que faça a retirada dela sem o extermínio. Tá bom. Obrigado, capitão. Parabéns aí para o corpo de bombeiros. Está aqui o senhor João Batista. Hoje, ele está bem, viu? Graças a Deus. E até faz brincadeira com a situação. Claro que foi uma situação complicada. Ele passou aqui por momentos de desespero. Mas ele estava me falando aqui, Manu, depois de tudo isso, claro, que ele é o homem mais doce de Anápolis, né, seu João Batista? Igual o Melo. Tá certo. Parabéns. Obrigado, senhor, aí pela entrevista. Volto com você, Manu. Obrigada, Gabriel. Agora que tudo já passou, né? O susto. Ele consegue fazer uma brincadeira, né? Mas vocês já imaginaram, gente? Que desespero. Tem gente que com uma picada, né? Não sobrevive. Se for uma pessoa alérgica, por exemplo.